Cada vez que eu tento te encontrar Eu não me acho E cada vez que eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo Pra te conquistar Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago tudo bem Na hora cá Cada vez que eu tento te disfarçar Eu nem me encaixo E quanto mais eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo Pra te conquistar Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago tudo bem Na hora cá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago tudo bem Na hora cá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Mas não dá Quando te vejo estrago tudo bem Na hora cá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago tudo bem Na hora cá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Quando te vejo estrago tudo bem Na hora cá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago tudo Yes! Amém.